São 6 horas da manhã e nós temos até as 3 horas da madrugada Para montar uma base 100% segura e proteger os villages da Momo e dos seus ataques Não temos muito tempo pessoal, são 6 e meia da manhã Quando der 3 horas da madrugada, a Momo vai atacar a vila de novo Precisamos encontrar a vila certa, nós não sabemos onde ela tá Acho que devíamos nos separar Mas Amandinha, ô Fatim, vocês não assistem filme de terror É quando a gente se separa que ela pega um por um e eu tô com medo Ah não, não pode ter medo, ela não vai pegar a gente assim de manhã juninho Então tá bom, eu vou preparar minha fralda aqui Tua fralda? Eu vou preparar minha barraca aqui, pronto, peguei Eu vou levar o reloginho, tá bom? Aqui, pronto Tá, então gente, eu vou pra lá e vocês vão pro outro lado, tá bom? Tá bom então, quem falar, quem achar, fala né Tchau pessoal, até logo a gente ver Já se passaram mais de 3 horas e eu ainda não consegui encontrar a vila Você em casa quer ajudar e se você tem medo da Momo e não quer que ela invada a sua casa Já deixa o dedo no like Nós precisamos salvar a vila e salvar os villages do último ataque dela Ai, ai, ai não, essa... Ai, eu dei com a cara na árvore Ai, a abelha picou meu pé, a abelha picou meu pé Ah, o que é aquilo ali? Oh, eu encontrei a vila Será que é essa? Espera aí É essa mesma Olha só, tá até quebrada Nossa, a Momo tá quebrando tudo Mas tem uma notícia boa Eu consegui encontrar a vila certa Mas cadê os meus amigos? Preciso falar pra eles que eu encontrei Cadê eles? Cadê aqueles dois cabeçudos? Meu Deus, cadê eles? Olha lá eles ali Pessoal Nós conseguimos encontrar a vila Vamos lá, olha São 9h51 da manhã Olha, eu trouxe aqui na minha mochila Porque eu tô de mochila, sempre preparada Eu trouxe aqui alguns blocos de laser Pra gente poder proteger as casas E eu também trouxe câmeras de segurança E maçã dourada E uma espada Eu acho que isso aqui deve resolver, né? E o que vocês trouxeram? Trouxe laser, trouxe laser Tá, mas... Hã? O que? Mentira Gente, o vila já acabou de contar Que tem coisas de segurança nos baús Ah não Sério? Deixa eu ver Olha Olha isso aqui Tem vários blocos também Tem bloco Meu Deus Pessoal Dá pra gente fazer uma base 100% segura Depois que a gente proteger a vila Vamos passar todos os lasers em volta de todas as casas Que ainda estão inteiras, pessoal E por último, vamos fazer uma base 100% segura Porque quando for 3 horas da manhã A Momo vai vir aqui atacar E nós precisamos derrotar ela de vez Fica tranquilo, village Vai dar tudo certo Não precisa se... Hã? Juninho, vem aqui Vem aqui Vem aqui Oi, oi, oi O village acabou de falar Crafty Crafty O village acabou de falar que Que a Momo apareceu e capturou mais villagers Ai, não Era o pai dele O quê? Ela capturou mais villagers Capturou, Juninho A gente tá perdendo tempo Ai, uma hora Vai, pessoal A gente não tem muito tempo Sete horas da noite E ainda não fizemos nossa base Ah, eu já tô protegendo aqui tudo A gente tem que acelerar mesmo, né? Fight, né? Amandinha Temos, porque a Momo vai acabar pegando a gente Gente, eu tô achando que deve ter alguma coisa por aqui pra gente... Eu encontrei armas Eu encontrei armas Onde? Onde é onde? Onde é onde? Amandinha Eu achei armas, pessoal Amandinha Amandinha O que foi? Já são 10 horas da noite Quase 11 E você tá cercando a padaria A Momo vai chegar Mas é claro que eu tô cercando a padaria Tu acha que eu vou ficar sem comer pão? Sem comer bolo? É? Tu acha que eu vou deixar a Momo vir aqui estragar a padaria? Não tô nem aí, Juninho Pra casa, não Tô protegendo a padaria Eu não vou deixar a padaria ser destruída, não Eu não posso ficar sem pão Oh, Craft, se você atirar Craft, eu vou dar um petaleco na tua orelha Meia-noite, Ginze Terminamos de passar todos os lasers, gente Agora a parte mais importante Fazer a nossa base ficar 100% segura Pra que na hora que a Momo vir Pão, 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 pão Calma, calma, calma Que susto Até que a Momo tinha aparecido Não, não apareceu na hora Só eu mesma A gente tem que começar a fazer tudo, gente Olha a hora O que é isso? É um caixa forte, é, Mandinha? É, é uma porta super rígida E muito protetora E super inquebrável, Juninho Ninguém vai conseguir passar por aquela porta Deixa eu ver se é inquebrável mesmo Calma aí, Desceu Tenta só, tenta só Viu? Falhei pra você Caramba, é inquebrável Inquebrável O bom da Picareta Varitia É que com um clique Juninho Ela quebra tudo Sabia, Craft? Ela é forte mesmo Ela é muito forte Nós estamos com os melhores itens Temos Picareta Varitia Uma espada muito forte de hippie E também temos uma arminha de laser E vai ser ela que vamos usar Duas horas Ai, meu ouvido O que é isso, gente? Ela tá gritando Ai, tá doendo Ai, meu Deus Ela tá se aproximando Ela tá se aproximando Pessoal, passa o bloco branco no chão É, o bloco branco O bloco branco Vai, gente, rápido Passa aqui no chão Passa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, 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 gente Ai, ela tá gritando muito Ai, meu ouvido Dá pra ouvir mesmo Ai, Amanda, ela fica quieta O grito dela é muito alto É mais alto que o seu, Amanda Ela tá chamando Eu não posso falar com estranho Mas a gente tá com uma porta aqui bem segura, né? Ela não vai conseguir entrar aqui, né? É verdade, Craft Nossa porta é muito segura Gente, são que horas? São 2h30 da manhã, gente Ela foi aqui Não pode ser Ai, 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 ai Aqui Eu acho que a gente tá seguro Terminamos, pessoal Cadê o relógio? O relógio ficou lá fora Eu vou salvar ele Vem, vem, vem Aqui, pronto Aqui Pega, pega, pega Corre, corre, corre Coloca, coloca Coloca Ai, meu Deus Meu Deus Olha a hora Nossa, falta 10 minutos Ai, ela tá gritando de novo Ai, meu ouvido Ai, agora o que a gente faz? Eu já tô com a minha arma aqui Ai, você já tá com sua arma? Eu tô com a minha calça toda borrada também Eu vou comer a minha maçã dourada encantada, gente Chegou a hora Vamos lá, vamos lá E... Ah Ai, corre, corre Ai, corre, corre Ai, meu Deus Acerta ela Acerta ela Aqui Ai, uma borboleta Ai, ok Sai, sai Sai, sai Vamos, gente A gente consegue Vamos lá, pessoal Ah Recarregando Isso, que bom que ele tá aqui Acerta Aê Conseguimos Pessoal Ai, gente Ela dropou alguma coisa Olha aqui Uma chave? Ela dropou uma chave Olha Mas pra que será que serve essa chave? Será que é do mundo da Momo? Eu acho que deve ser da casa dela, gente Caramba, será que a gente vai conseguir entrar na casa dela agora, Madinha e Craft? Eu acho que sim Mas nós precisamos encontrar a casa dela agora Olha lá, gente Conseguimos encontrar A casa dela Ah, a casa da Momo Mas que casa feia Nossa, tava do lado da vila esse tempo todo Como a gente não viu, né? Como que a gente não viu isso? Gente, vamos ver Olha isso Parece até a casa do Juninho Toda porra É, parece nada Hã? O quê? O quê? É um vidro isso daqui Ai, vidro Deixa eu ver se quebra Ai, quebra Não é, mãe Tá, deixa eu ver Vamos Ai, gente Pula aqui, entra aqui, entra aqui Eu não quero pular aí, não É uma passagem secreta Só que essa chave não é da porta da casa dela Uma porta É dali Ai, deixa Meu Deus, meu Deus Ai, que nojo Que nojo Eca, eca, eca Tocou em mim Cuidado que tem bomba ali também Ai, Deus Não, não O village O village Ai, meu Deus Calma, calma Eu vou te salvar Ai, ai Matou ele Eu matei ele sem querer Mas o bom é que a gente conseguiu encontrar O lugar onde a Momo estava colocando Os villages E fazendo as vítimas Achamos o calabouço dela Mas O importante disso, pessoal É que conseguimos proteger a vila A plantação E por fim Derrotamos a Momo Amém 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 Amém